Onde comprar celular barato? Dessa vez a gente vai falar desse queridinho aqui, né, que é o Xiaomi. Porém, galera, eu tenho muito celular, que eu tô mostrando somente quatro, mas eu tenho muito celular mesmo, sou viciado em tecnologia, então a gente sempre tá adquirindo pra aprender mais, pra trazer conteúdo pra vocês. E eu compro celular em lugar barato, com qualidade, galera, e frete grátis. São três esquisitos. Por quê, galera? Não adianta você comprar com preço bom e se for uma réplica. Eu já comprei réplica de celular, da vontade eu quebrar, aí eu vendi baratinho, contei a verdade pra pessoa, mas era réplica, esteticamente era bonito, mas não era o celular que eu queria, então tem que ter muito cuidado. Frete grátis é muito importante e o preço, segundo a qualidade. Ok, galera? Segue esses esquisitos. E até o final do vídeo eu vou te contar tudo, pra você ganhar um frete grátis, pra você comprar com preço bom. Pode ficar comigo tranquilo, galera, mas antes de qualquer coisa, senda no like, compartilha esse vídeo pra ajudar o canal a trazer mais review. Galera, o que que acontece? Xiaomi é uma marca boa, muito boa, custo-benefício. A gente não tem como discutir isso. Por quê, galera? Ah, tem outro modelo que é melhor, outra marca? Pode até ser, só que o preço, galera, é lá em cima. O Xiaomi tem uma qualidade, uma câmera, cara, muito boa, processador muito bom, custo-benefício que vale muito a pena, cara. Ricardo, mas Xiaomi é uma marca confiável? Sim, hoje é uma marca confiável, talvez no início, tinha pouco modelo no mercado, era mais complicado, mas hoje, pela demanda, muito Xiaomi tem no mercado, peça de reposição é fácil, então é uma marca boa. Pode não precisar se preocupar com qualquer assistência técnica, você acha a peça, entendeu? Hoje é tranquilo. Então é uma marca boa, eu uso, tô gostando, é um dos meus melhores celulares custo-benefício, cara. Qual modelo comprar? O modelo comprar, galera, é você sincero, rasgado com você. Quanto mais caro, melhor. É óbvio, né? E quanto mais simples, mais barato. Você compra o que tiver na sua condição. Por exemplo, tem condição de investir 700, 800 reais? O Redmi 9, ele tá mais ou menos nessa faixa. Tem os mais baratos, né? Que você vai achar aí de 600, 700 reais. Então tem esse Xiaomi muito barato, e tem os Xiaomi mais caros, né? Como o Note. O Note tá saindo na faixa de 1.300, 1.400 reais. A gente tem o Xiaomi 11, que tá 1.900. Nessa data, ok, galera? O preço pode mudar, mas então compra o que melhor se adequa à sua condição. Quanto mais caro, melhor. O que vai mudar? Câmera, entendeu? Vai ter uma câmera um pouco melhor. O que vai mudar, galera? Resolução, pixel, algumas coisinhas. Mas o celular vai funcionar normalmente. Então, cara, minha opinião, compra o que melhor cabe no seu bolso, segundo o seu custo-benefício. Ricardo, agora é o seguinte, eu quero comprar... Aonde que eu compro? Galera, muito cuidado com o AliExpress, Shopee, esses sites, porque tem alguns lugares certos? Tem, mas a maioria, uma grande parte pode ser réplica. Então, o lugar que eu te recomendo que você compra, ou é pessoa física que você compra, numa loja ali, olha, ou na internet, que é muito mais barato que em loja hoje em dia. Então, vou deixar o link pra vocês do lugar que eu compro celulares. onde que eu comprei meu iPhone, onde que eu comprei da Amazon Brasil. Não adianta ser Amazon gringa, Japão, você vai ter dor de cabeça, vai ser taxado, entendeu? Ah, Ricardo, eu vou comprar nos Estados Unidos. Será que tá compensando? Porque se é taxado, você paga 60% do valor do telefone, se ele é mil, você paga 1.600, e 60% do frete. Eu vou te ensinar a ganhar frete grátis nesse vídeo. Então, primeiro link da descrição, tá com promoções aí do canal, uma parceria boa, então clica aí, frete grátis. Se você nunca comprou no Amazon, você vai ganhar o frete grátis, e pra alguns modelos também, você tem o frete grátis. Então, primeira coisa, escolhe o modelo, clica aí, se aparecer do lado frete grátis, já compra. Galera, na tela do PC, eu tô dentro do Amazon Brasil. Cuidado pra você não entrar no Amazon, Estados Unidos, Japão, vou deixar o link com desconto do canal, na descrição. Tá tendo desconto de 5, 10, 20%, dependendo do modelo celular, até mais, e frete grátis. Então, primeiro link da descrição, é muito importante que você clica nele, pra você ganhar o desconto. Se você procurar pela internet, você não vai ter desconto. Vai cair as promoções com preço cheio pra você. Ok? Clicou no link, você vai clicar aqui, primeiro macete, pra você sempre ganhar descontos. Você vai clicar aqui em cima, nessa estrelinha, tá vendo aqui em cima, galera? Você vai clicar nela, você vai escrever aqui Amazon, você pode escrever o que você quiser, mas vamos colocar Amazon, e vai clicar em concluído. Pronto. Sempre que você clicar numa janela nova, vai aparecer o atalho aqui escrito Amazon. Somente um, ok? Você vai clicar nele, e sempre você vai ser redirecionado pra esse link que eu coloquei aqui no vídeo. Então, ele é seu. Sempre que você comprar no Amazon, você vai ganhar descontos do canal, aqui, galera. Descontos de 5 a 20% e frete grátis. Faça isso que é muito importante, porque se você entrar pelo Google, por exemplo, você não ganha desconto. Então, salva esse link dessa forma. Segundo processo que você vai fazer pra encontrar o celular, você vai escolher o modelo. Você vai colocar aqui celular, ou coloca smartphone, tanto faz. Você coloca o modelo que você quer. Você quer o que? Um LG, um Motorola, um Samsung, você quer um iPhone, você vai colocar aqui. Vamos colocar um exemplo aqui, o celular Xiaomi. Exemplo, tá, galera? Pode ser com iPhone, pode ser com outros modelos, e você vai rodar pra baixo. Galera, quando você roda pra baixo, cuidado pra você não fazer essa compra aqui internacional. Não tem problema você comprar, só que vai demorar um pouquinho mais, tá? Só fica atento a isso, né? E você pode ser taxado também, né? Eu te recomendo você comprar sem essa bandeirinha internacional, ok? Outra coisa, tá vendo essa bandeirinha preta aqui, escrito indicado? Esse é o modelo que tá sendo mais vendido aqui no Amazon. Então, provavelmente é o modelo mais barato, o melhor modelo custo-benefício, ok? Provavelmente não é o mais caro, porque muita gente não vai comprar o mais caro, mas é o modelo custo-benefício melhor. E os outros modelos também são bons. Nesse momento, o melhor Xiaomi custo-benefício, galera, por exemplo, é esse Redmi Note, ok? E aí tá R$1.322,00. Então, por exemplo, tem esse modelo, mas tem modelos aqui de R$735,00. Olha aqui, galera, tem modelos aqui também, tem outro modelo aqui de R$699,00, outros modelos aqui. Se você rodar pra baixo também, tem esse aqui mais vendido, esse que também é o mais vendido. Tem o indicado bandeira preta, e tem o indicado bandeira laranja, os dois são bons. Esse modelo aqui, Redmi Note, tá R$1.236,00, cara. Então, você vai escolher o modelo. Ricardo, mas eu quero um iPhone. Você vai colocar aqui, cara. Você coloca aqui, iPhone. Vamos colocar, por exemplo, iPhone 13. É um pouco mais caro, mas só pra gente ver. Entendeu? Você vem cá, roda pra baixo, tem vários modelos. Tá bom, galera? Você escolhe o modelo que você quer. Entendeu? Tem acessórios também, se você quiser de celular. Tem muita coisa. Ah, Ricardo, eu quero Motorola. Você coloca aqui, Motorola. Motor. Motorola. Celular. Coloca celular sempre, porque pode ser que a fabricante tenha também produtos que não sejam de celular. Aí, galera, tem no, Motorola, quatro contos. Tem uns aqui mais baratos, entendeu? Deve ser modelo mais de luxo, tem uns mais normal. Aqui, modelo econômico, R$1.339,00. Então, bom preço. Entendeu? E olha a classificação. Cinco estrelas lotado. Então, celular muito bom. Entendeu, galera? Isso aqui não é réplica. Isso aqui é celular original. Não se confunda. Não é vitrine. Não é réplica. Entendeu? É celular direto da fábrica. Não é o cara que comprou lá no Japão, comprou lá dos Estados Unidos, importou, chegou no Brasil, pegou o plástico bolha, colocou e mandou pra sua casa ali. Chega sem caixinha não. Aqui vai chegar bonitão. Na caixinha original, cara, olha aqui. Aqui, eu comprei um iPhone, olha. Tá vendo aqui, galera? Chegou, chega assim, cara. Olha pra você ver. Bonitinho, caixinha, lacradão, vem os plásticos bolha, vem tudo, negócio de luxo, entendeu? Original. Agora, se você comprar em sites alternativos de vitrine, ou sei lá, o cara exporta, aí o cara paga por peso. Então, ele pede pra não vir caixinha, não vem carregador, não vem fone de ouvido, não vem nada, aí o cara passa o plástico bolha e te envia. Então, você tá pagando mais barato, entre aspas, entendeu? E não tem garantia, aqui você tem garantia de um ano ou mais. Só você clicar no celular e conferir. Então, tem vários modelos. Ricardo, como que eu ganho frete grátis? Galera, é muito simples. Você vai escolher o modelo que você quer? Por exemplo, vamos pegar esse modelo aqui, por exemplo, esse modelo econômico aqui. Cliquei. Aqui, galera, entrega grátis. Tá vendo aqui? Então, no Amazon, através desse link que eu vou deixar pra você, a maioria do celular vai ter entrega grátis. Não é todos, mas a grande maioria vai ter entrega grátis. Então, você já vai economizar no frete. De repente, você fala assim, porra, Ricardo, eu achei esse celular em outro lugar, 100 reais mais barato. Porém, será que vai ter o frete grátis? Outra coisa, você tá comprando do Amazon, a maior empresa do mundo. No Brasil, ela tá crescendo mais ainda, mas nos Estados Unidos é a maior empresa, cara. Então, vale muito a pena frete grátis. Se você for a primeira compra, você também ganha o frete grátis. Se você for Prime Video, você ganha o frete grátis. Se você escolher o modelo aqui, não tiver o frete, tem um vídeo no comentário aí embaixo, na descrição, que você vai clicar. Então, isso é umas 20 maneiras pra você ganhar frete grátis no Amazon, cara. Porque eu não quero que você gasta dinheiro. Você tem que economizar dinheiro. Porque o dinheiro que você economizar, você compra outro modelo melhor que celular, ou você dá um rolezinho, quando chegar seu aparelho, você vai comer um sanduíche com a namorada, né, cara. Comemorar conquista, tem que comemorar. Então, galera, pra você comprar seu lá barato, vou deixar um link aí embaixo na descrição, com frete grátis, desconto, olha aqui, seu lá que tava por R$ 1.490. Pelo link aqui embaixo, você vai economizar quantos? R$ 100, 7%. É uma mamata, não é, cara. Meu objetivo nesse vídeo é ajudar você a economizar dinheiro, cara. Então, basicamente, tá aí a dica, só você clicar, procurar o modelo e escolher. Qual que é o melhor? Cara, não tem como. É igual o time de futebol. Qual que é o melhor time de futebol? É o Cruzeiro, é o Atlético, é o Vasco, é o Fluminense. Cara, não tem como. Então, cada um tem sua marca preferida. Você, eu tenho vários modelos, gosto de todos. Escolhe o modelo que mais tem valor pra você e adquira. Primeira coisa também, compartilha o vídeo com um amigo seu pra me ajudar e apoiar também o cara que tá querendo comprar um celular. Mostra esse vídeo pra ele. Se inscreva no canal, deixa o like, isso me ajuda pra caramba. E último pedido, diz aí embaixo nos comentários qual o celular que você quer comprar. Qual que você tá olhando? Você chegou nesse vídeo aqui, você tá preocupado de comprar um celular. Diz aí embaixo assim, Ricardo, eu quero comprar o iPhone 13. Ricardo, eu quero comprar o Samsung XYZ. Quer comprar o Motorola. Quer comprar o Xiaomi, tal modelo Note. Diz aí embaixo nos comentários que eu quero saber sua opinião. Me dá essa força. Até a próxima, o que? Valeu!